Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar uma coisa que eu vi no site da Grace Mag, né? Pra quem é do Jiu-Jitsu sabe, eu vi uma notícia dizendo que, tipo, tem um cara chamado Francis Nyagam. Ele tem um projeto social na África, né? Que é a cidade dele, em Camarões. E, pessoal, ele botou no Instagram, né? Que tava precisando de alguém pra iniciar uma turma de Jiu-Jitsu. E esse Sam Crook, ele é faixa preta, né? Ele tava acabando de terminar sua faculdade de fisioterapia e ele se sentiu... Lógico, o Nyagam fez uma triagem com ele e escolheu ele pra dar aula no projeto social dele às crianças de Jiu-Jitsu. E, pô, pessoal, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque, imagina, pô, o cara podia ficar muito bem na Inglaterra, lá na cidade dele, trabalhando, mas não. Quis deixar tudo lá, a facilidade da vida de lá e vir pra essa, querendo ou não, que é um país difícil de viver, né? Um país carente, pra ensinar Jiu-Jitsu às crianças. Então, pra vocês verem como Jiu-Jitsu, não é só uma arte marcial, tá ligado? Eu me arrumio falando isso. Por quê, bicho? É uma ação muito bonita do cara, porque o Jiu-Jitsu pode transformar a vida de crianças. E, com certeza, naquele local, as crianças não têm, tipo, tanto contato com o esporte. E ele lá, as crianças vão ter essa oportunidade de treinar Jiu-Jitsu, tanto pra mente delas, pra o corpo delas se exercitar, né? Porque, tipo, é uma ação bem legal do cara, deles dois, né? Do campeão dos pés pesados, Francis Nyagama e a Sam Crook. Fizeram isso e, pô, ele contou um pouquinho, né? Que, tipo, no começo, lógico, foi difícil. Ele não tinha com quem mostrar as posições. Tinha poucos alunos. Passou uns seis meses, né? Algum tempo. Ele já começou a... A quidensada já começou a se interessar pelo esporte. Porque, velho, né? Tipo, as quedas, as coisas. E fica impressionado e quer aprender. Isso é o legal do Jiu-Jitsu. Entendeu? Vai mudar o estilo de vida das crianças, né? Com certeza vão ficar mais focadas nos estudos. Vão ter uma qualidade de vida melhor, tanto fisicamente como psicologicamente. Vão ter disciplina desde cedo, que é muito importante. A arte marcial em si, bem ensinada da disciplina. Então, tudo vai favorecer essas crianças. Então, pô, o gesto do campeão aí do UFC, muito bonito também. Mas saindo do cara, pô, lagartudo da cidade dele, lá no país dele. E vim pra Camarões, né? Pra África. Pra ensinar o Jiu-Jitsu às crianças. Voltando na história, né? Ele começou a criar... Começou a treinar com o pessoal. Deu seis meses. Já deu uma turma legal. As próprias crianças já estavam, tipo... Conseguindo fazer as posições sem a orientação dele. Entendeu? Já estavam conseguindo... Memorizando as posições, aprendendo. E uma coisa bem legal que ele falou é que, tipo... Então, ele resolveu ficar lá. Não tem data pra voltar pra terra dele, pra Inglaterra. Só vai sair de lá quando fazer uma... Um faixa preta. Formar um faixa preta. Olha que legal. Formar um faixa preta e uma equipezinha de competição. Porque, com certeza, ele esquece o Jiu-Jitsu. E vai dar várias oportunidades pras crianças. Porque imagina se ele formar um campeão mundial ali. Pô, muito legal. Mesmo que ele volte pra terra dele. Ele vai até deixar no faixa preta lá pra... Dar continuidade no projeto social. Então, pessoal. Esse vídeo, eu quis mais fazer pra, pô... Vocês verem. Se você tem vontade de... De abrir uma academia, uma coisa, pô... Tenta o contato com algum preta, certo? Com algum professor. E abre a academia. Porque o Jiu-Jitsu, independente de qualquer situação, pode mudar a vida das crianças. Porque imagina se ele não tivesse essa ação. Com certeza, essas crianças, pô... Não teriam o contato com o Jiu-Jitsu. E ele tá proporcionando isso a elas. Tem seu legal de Jiu-Jitsu. Lógico. Competição. Isso tudo é bom pro Jiu-Jitsu. Mas, pessoal. A essência do Jiu-Jitsu é isso. É ajudar os outros com o Jiu-Jitsu como instrumento. Hoje em dia, pô... Eu realmente... Eu faço isso, pô. Tipo, eu... Lógico. Quero, pô... Ganhar tudo que eu puder no Jiu-Jitsu. Viver no Jiu-Jitsu. Já vivo praticamente 90% do Jiu-Jitsu. Mas... Eu quero mudar a vida. Se uma pessoa... Pô... Eu posso não ser campeão mundial. Mas se uma pessoa chegar pra me dizer... Bicho. O Jiu-Jitsu que me aprendeu, me tirou das drogas. Me tirou da depressão. Me tirou da ansiedade. Velho. Isso aí pra mim... Vale mais do que qualquer medalha. Por quê? Eu mudei a vida de alguém. Entendeu? Então isso é gratificante. Medalha, lógico. Vão lembrar de você por um ano, dois anos. Depois vão esquecer. Vai ferrujar. Vai perder a medalha. Mas aquela... Aquela ajuda que você deu à pessoa, pô... Vai ficar pro resto da vida dela na cabeça dela. Aquela lembrança. Não. Todos me ajudaram. Junto com o Jiu-Jitsu. Pra eu sair de uma depressão. De uma ansiedade. De uma... Qualquer... Obesidade. Qualquer problema que estivesse aflingindo. Eu usei o Jiu-Jitsu como instrumento pra te... Pra te... Te livrar disso. Te ajudar. Então, realmente. São ações como essas que mostram que o Jiu-Jitsu é mais que um... Um arte marcial. Certo? É um instrumento... Que se usar da maneira correta... Pode mudar vidas. E mudam. Quantas pessoas não saem das drogas pelo Jiu-Jitsu. Ansiedade. Pelo menos de... Inúmeros problemas. Tanto físico como mental. Com o Jiu-Jitsu. Porque o Jiu-Jitsu dá essa sensação de autoconfiança. Do seu merecimento, né? Tipo, depois você acaba o treino. Você se sente orgulhoso por ter tratado seu melhor no treino. Muitas vezes, tipo... No treino você não pensa em besteira. Acaba cansando. E com isso que eu faço um tratamento. Você chega em casa e não dá tempo de pensar em besteira. Como você tá muito cansado do treino. Você vai deitar e dormir. Mas relaxado, né? Pelo gasto físico também. Então, isso é bastante legal, pessoal. Então, uma dica que eu dou. Tentem ajudar o próximo da maneira que vocês quiserem. Eu tenho um Jiu-Jitsu. Mas... Você pode, tipo... Querer ser médico pra ajudar o próximo. Querer ser um professor de educação física pra ajudar pessoas que tem problema de coordenação. Alguma coisa. Pô, menos de obesidade. Essas coisas. Ser um fisioterapeuta pra ajudar pessoas que tem lesões sérias. Problemas. Tudo isso acaba, por consequência, ajudar o próximo. Certo? Isso é bastante importante. Bastante gratificante. Certo, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje. Só queria trazer aí essa história. Esses caras. Que realmente me tocou. Tá ligado? Quando eu vi na notícia da Grace Maggi. No site. Esse cara, pô. Realmente transcendeu o Jiu-Jitsu. Ele tá usando o Jiu-Jitsu pra mudar as vidas dessas crianças. Na África. Então, eu acho bastante legal. Beleza, pessoal? Então, espero ter gostado do vídeo. Pra fortalecer o canal. Se você também se tocou com essa história que eu me toquei. Se inscreve no canal aí. Ativa o sininho. Não vai perder nenhum vídeo. Deixa o like. Vai me ajudar bastante aqui no canal. Vai me motivar muito. A trazer novo vídeo pra vocês. E é isso aí, galera. Todos os meus patrocinadores também. Que ajudam o canal. Tá aqui na descrição. E meu Instagram e Facebook também. Se quiser me acompanhar. Nas redes sociais. Estão aqui embaixo. Então, é isso aí, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.